que é política e política na Argentina. O ultraliberal, o Javier Amilley, tomou posse como presidente da Argentina nesse domingo e prometeu uma nova era para o país. Iago, traz os detalhes de como foi essa posse. Ele assume o país economicamente quebrado. E o que o novo presidente já disse na posse em relação a essas estratégias para melhorar a economia dos hermanos? Ele já disse que a recuperação fiscal do país vai ser um trabalho muito árduo, viu, Adriane? Javier Amilley tomou posse da presidência da Argentina numa cerimônia ontem em Buenos Aires, a capital do país. Essa cerimônia contou com boa parte dos chefes de Estado de todo o mundo, inclusive o presidente da Ucrânia, o Ludmir Zelensky. Sabe quem faltou? O presidente Lula, mas isso já não era segredo para ninguém. Lula já tinha dito que não iria participar da posse de Javier Amilley, oficialmente porque ele estaria ocupado com eventos no Rio de Janeiro, também ocupado na COP, também na cúpula do G20. Então, Lula cumpre uma série de agendas, inclusive internacionais, eventos internacionais aqui em Brasília e também no Rio de Janeiro. E essa foi a justificativa para ele não comparecer à posse de Javier Amilley. Nos bastidores, o que se fala é que Lula não tem um clima muito amistoso com o Amilley, justamente por causa das críticas que sofreu durante a campanha eleitoral na Argentina. Então, nessa cerimônia foi cumprido todo o ritual, mas houve uma quebra de protocolo por parte do novo presidente. Ele não discursou para os parlamentares no Congresso Nacional. Em vez disso, se virou apenas para os eleitores, o qual acabou discursando rapidamente. Nesse discurso, ele disse que não há dinheiro nos cofres públicos da Argentina e que a recuperação econômica vai ser bem complicada. Vamos ouvir. Bom, apesar do país estar economicamente quebrado, a gente viu aí um discurso daqueles que a assessoria de comunicação geralmente formula para amenizar a situação, amenizar a situação, o clima de tensão ali entre os eleitores. Vai dar certo, a gente vai conseguir um novo tempo, um novo capítulo. Geralmente, quem escreve esse tipo de discurso são os próprios assessores de comunicação. Bom, para conseguir essa recuperação econômica, Javier Milley já reduziu no primeiro decreto pela metade o número de ministérios. O antigo presidente, o Alberto Fernandes, ele contava com um governo de 18 ministérios. Javier Milley baixou para nove o número de ministérios que vão compor o governo da Argentina. Isso, segundo ele, para diminuir os gastos públicos, evitando gastar mais, a dívida também acaba sendo freada. Pelo menos foi isso que disse o presidente, já que a economia do país está no traço. Vamos ouvir mais um trecho do discurso. A conclusão é que não há alternativa ao ajuste, não há alternativa ao choque. Foi uma eleição histórica na Argentina. A direita, a ultradireita conservadora, volta à presidência do país depois de o peronista Alberto Fernandes assumir por quatro anos o comando da Argentina. Javier Milley venceu essa eleição com 55% dos votos. Há bastante expressão, ele venceu o candidato peronista, o Sérgio Massa, que era, inclusive, do governo de Alberto Fernandes. A gente vai seguir acompanhando, então, se Javier Milley vai cumprir as promessas de campanha, entre elas cortar as relações com o Brasil e também sair do bloco econômico que tem salvado a Argentina, o Mercosul. Eu acredito que não, acredito que foi apenas um discurso, mas a gente vai precisar aguardar as cenas dos próximos capítulos, Adriane. E discurso de campanha que não é cumprido, a gente está um pouco acostumado a ter aqui no Brasil, né? Javier diz, não há plata, não tem dinheiro. Vamos ver o que vai ser feito agora. O corte na própria carne me agrada, que é uma das coisas que eu critico com bastante frequência, né? Aumentar imposto para a população e continuar vivendo como se nada estivesse acontecendo nos cofres públicos, que custam muito caro para o país como um todo. No caso da Argentina, a redução de metade dos ministérios pode ter esse efeito direto na economia, porém, existe aí uma distribuição de obrigações que vão ter que ser repartidas para os ministérios que estão, que ainda estão, que ainda existem. Então, vai precisar haver uma questão, uma reordenação administrativa para distribuir essas obrigações, porque elas continuam existindo, né? E continuam existindo, então, cancela-se um ministério, essa atribuição passa-se para outro. A gente vai ficar na expectativa do que deve acontecer. E uma das coisas que ele falou que realmente é uma realidade atual é a herança que se recebe, né? O momento é devastador, assim, em relação à economia. Argentinos que muitas das vezes se sentiram europeus, né? Agora estão numa realidade bem de sul-americano mesmo, assim, de entender um contexto que se vive e que se precisa se reorganizar. O país está economicamente extremamente abalado e não é de agora, né? Já fazem alguns anos em que essa economia está quebrada, uma inflação altíssima. E esses discursos radicais, eu acredito também, como você, que não passem de discursos, até porque existe necessidade, governabilidade, relação econômica que precisa continuar sendo tratada. E o próprio convite ao presidente Lula para ir até a Venezuela, ah, perdão, ir até a Argentina durante a posse, pode sinalizar que, de fato, era só um discurso de campanha. É, pois é, quem esteve presidente, quem esteve ali presente na cerimônia de posse foi o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele, inclusive, ganhou ontarias de chefe de Estado, se sentou ali na tribuna onde outros presidentes se assentavam. O fato é que Brasil e Argentina precisam deixar essa rivalidade só lá no futebol mesmo. Não é economicamente viável para ambos os países ter essa relação um tanto difícil. A inflação da Argentina hoje é uma das piores do mundo, está na casa dos 150%. Isso significa que um feijão que agora pode estar custando, em números brasileiros, R$ 5,00, mais tarde pode estar custando R$ 50,00, justamente porque há uma instabilidade econômica na Argentina. E, como você bem disse, Adriane, não é de hoje. Começou ali no governo de Cristina Kirchner, há cerca de 10 anos. Cristina Kirchner, que é uma presidente da esquerda, ela afundou a economia do país ao cortar relações com o Congresso da Argentina. Também fez um governo onde priorizou os gastos públicos com as pautas sociais, mas não teve muita responsabilidade fiscal. A situação se agravou ainda mais quando o antigo presidente, Maurício Macri, tentou viabilizar uma estabilidade econômica, mas ficou ainda pior. Maurício Macri também é de direita, assim como Javier Mele, fez um péssimo governo, não conseguiu a reeleição, veio Alberto Fernandes, tentou amenizar, não conseguiu, e agora esse abacaxi está nas mãos de Javier Mele. Ele precisa deixar a ideologia de lado, ele precisa do Mercosul, ele precisa das relações com o Brasil, ele precisa, sim, manter relação com o presidente Lula, senão a situação se agrava ainda mais. Quer ficar por dentro de todas as notícias e programação da TV Acrítica? Então já se inscreve e ativa o sininho. E até o próximo vídeo.